Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, na página 135, na Bíblia. E Saulo consentia na sua morte. A primeira perseguição à igreja, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos os exércitos, os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens, piedosos, sepultaram Estevão e fizeram grandes prantos sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravos no castre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estão inscritos no canal. Obrigado a todos que estão estourando conosco aqui no canal para ter um tempo para Deus. E também a todos que estão estourando conosco no grupo de oração. Que Deus venha abençoar cada um. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E que Deus venha abençoar todos nós e livrar nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém.